Quer o que? Quer o que? Quer amor? Vai na mimosa e pago uma pequena taxa Já tu não deixa de lhe, quando em quadro eu não gosto de lhe, quando vejo na família Grosada de guerrilla, na minha cara chega de lhe, a dona paga um xifaxilha Vem ver o carro, só tem que ir dormir na nossa, bota a filha de se forra, filha Toda a pessoa vai te virar cara, e de primeira não é matilha Sou bebida louca, não precisa de pouca, sem fita uma mira louca A dona paga o bicho na minha vazia, ele se chama na sintonia Já fiz tempestade com a podal, me derrubeu o café na pia Mas quem nunca derrubou um dia, deixa a vida me leva com os caras, vem Bola a cabeça, bota a bunda, vem colando no cana, calma na minha cara Tiro o bem dado daquilo, moçada, falei doutor, o que é isso? Eu faço a réplica É só compromisso no acaso, sem me ligar, assim não vou chegar atrasado Fica em favela, na rima menor bolada, descrito como eleveu suspeito Olho vermelho, sujeito mal encarado, largado, sentenciado, marginal sem julgado Mulher, cadê o pé? Cadê o pão tocado? Plata para na cara, só pra ver se tá ligado, se eu quiser beber, eu devo Se eu quiser fumar, eu vou basear no profissão remador, na cadeira de trabalho doutor Tá chapado a cara do culpado, bem chapado de camisa lá, aqui mesmo da carga Estando tipo a do maluco, beleza, só manopolesada, danada, buscora e qualificada Mas não pisa no meu pé, louco, palito de camisa, animado, roda de pistola igual Ali não pisa, eu vou sacar a vida com pente colado É dura, minha rima fura, colete puxa teu tapete, antes de tu puxa algo da cintura Chama o estudante!